Olá pessoas! Boa tarde galera! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveiros e Projetos, né? Trazendo sempre o melhor de consertos e reparos para vocês. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Bom, meu amigo, minha amiga, vamos direto ao assunto que hoje aqui está bastante escorrido, né galera? Eu dei boa tarde a vocês porque eu estou começando a gravar vídeos agora nesse exato momento. Que são 10 para as 1 hora da tarde, meio-dia e 50, né? O que acontece galera? Hoje pela manhã eu tive que ficar no mecânico, né? Vendo o conserto do meu carro. Entendeu? Meu carro começou a apresentar uma falha galera, desde sexta-feira passada. Ele estava ligado, né? Eu estava na festa aqui da cidade, estava... Foi comemoração aqui da festa da cidade, né? Foi padroeira da cidade, nossa era do carro. O que que aconteceu? Eu liguei meu carro e ele... Quando eu liguei o ar-condicionado, ele começou a ratear, mas rateava demais, demais, demais. Com muito custo eu consegui chegar aqui em casa. Enfim, aí eu levei no eletricista aqui da minha cidade, um amigo meu, que conserta meu carro, sempre mexe quando eu preciso. Colocou aquele aparelho, o scanner, né? Acusou uns negócios lá meio complicados de decifrar. Aí eu começo a olhar daqui, olha daqui, olha daqui, olha dali. Troquei o... A válvula termostática. Por um lado uma coisa melhorou. Depois disso, o problema deu... Piorou. Trocamos a sonda lambda e nada. Aí ontem, a tardinha que a gente conseguiu decifrar, galera, era a bomba de combustível que estava ruim, já falhando, falhando muito. Que a pressão dela tem que ser 3,5 e estava dando 1. Tinha hora que ela descia, outra hora que subia. O que que aconteceu? Meu carro, quando ele fica frio, a bomba fica fria. A bomba de combustível, ela fica dentro do tanque. E o tanque do meu carro, galera, pra você ter acesso a ele, a consertar, você tem que botar meu carro no elevador e tirar o tanque todo por baixo. Porque ele não tem aquela portinhola, aquela que você acessa ou pelo bom de trás ou pela mala, né? Que esse carro aqui é um Cissara Picasso, Citroën. E Citroën, você sabe como é que é, né, galera? Ele é bem sistemático, o conserto. Mas, enfim, galera, aí eu consertei agora pela manhã, por isso que estou gravando o vídeo agora, a partir da tarde, tá? Então, vamos que vamos, galera? Isso aí, galera. Então, o que que a gente tem pra conserto hoje, galera? Um ventilador Arno, tá? Da marca Arno, modelo Lavel. Aquele que você abaixa aquela peça aqui e ele destrava todinho. Só que o seguinte, pessoas. Esse ventilador está, assim, desmontado. O que eu deixei ele desmontado desde ontem, a tardinha, tá? A cliente trouxe ele pra cá, dizendo que fez um cheirinho de queimado e parou de funcionar, né? Aí eu cheguei ele a deixar até desmontado ontem, mas hoje eu não pude mexer pela mãe, que eu tive que ir para o mecânico. Meu carro dormiu lá no mecânico ontem. Aí, pra eu não montar esse ventilador, depois desmontando junto com vocês, pra não perder muito tempo, galera, já peguei esse vídeo já com ele desmontado. Olha, é um ventilador Arno, tá? Pra chegar aqui nessa parte que é de motor aqui em si, não é mistério nenhum pra todos aí, tá? Então agora que a gente vai descobrir o problema desse ventilador, tá? Esse ventilador que ele já foi consertado, tá vendo aqui, ó? Provavelmente já foi mexido em termofusível. Provavelmente, tá? Então a gente vai ver por que que ele parou. Já vi um outro detalhe aqui também, gente. Que ele tá precisando colocar aqueles batentes, afastadores. Olha, a distância que tá aqui, ó, esse eixo indo pra lá e pra cá, tá? Ele tá com uma pequena folga aqui na frente também. A gente vai ver por que que tá essa folga, tá bom? Como eu já comecei a desmontar, então a gente vai, ó... Tá vendo aqui, gente, ó? O capacitor já está solto. Os quatro parafusos que prendem o motor já estão retirados, né? O que a gente vai fazer? Vou puxar um pouco para cima esse chicote aqui, ó. Deixa eu só botar essa câmera mais pra frente, galera. Porque tem uma panela elétrica aqui, uma fritadeira elétrica aqui, ó. Que eu vou consertar daqui a pouco, ó. A gente vai fazer um vídeo dela também. Então, vou chegar essas peças para cá. Do ventilador que está desmontado. E aproveitando agora esse momento, galera. Você mesmo aí que ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, tá? Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Leo Wilson também, que tem nos ajudado muito aí, né? Dado algumas dicas bacanas. Abraço, Leo Wilson. Leo Wilson Ferreira. Me pediram para mandar um salve também, mas só deixou o nome aqui. Acho que é um canal no próprio YouTube, né? Anime-se TV NET. Forte abraço aí ao canal Anime-se TV NET, né? E os demais inscritos, forte abraço a todos, né? Você que quer que eu deixe um salve para você e sua cidade, só deixar na descrição o nome aí, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Aqui, então, ó. Tá vendo? Eu tirei os parafusos, agora a gente vai soltar tudo isso aqui, ó. Muito cuidado, ó. Muito cuidado. Ó, tem que soltar aqui, galera. Acabei esquecendo. Essa hacha aqui, ó. Esse bracinho aqui, tá vendo? Porque essa caixa de oscilação aqui, tá vendo? Ela é parafusada aqui no motor, tá? Só que ela tem um terceiro parafusos aqui em cima, que para tirar ele, a gente tem que retirar essa peça. Como ela já foi mexida e está com a braçadeira aqui, eu prefiro não mexer, tá? Ó, a gente vai puxar tudo para fora assim, tá vendo? E já de cara, galera, eu estou vendo aqui que está com uma folga. Ó, não na parte da frente, e sim na parte de trás. A gente pode ver que a ponta do eixo atrás está bem, ó. Esse preto aqui, gente, é resíduo de metal, galera. Tá? Vou pegar um pano aqui. Resíduo de metal. Provavelmente a bucha traseira também a gente vai ter que substituí-la. Quero agradecer também a galera que está nos ajudando aí via Pix, tá? Abraço, gratidão. Ah, pessoal, isso aqui está faltando, ó. Logo vi. Está faltando aqui o arruelazinho de pressão. Está vendo aqui, gente? Porque essa peça aqui, ó, ela não é aqui, ó. Onde botaram a arruela de pressão, ó? Onde ela foi parar? Ela entrou para dentro do motor aqui. Para dentro do rotor. Está vendo, ó? Ela foi direto para lá. Ela tem que ficar aqui, galera, olha. Vou mostrar para vocês, ó. Ela tem que ficar aqui. Nessa posição. Deixa eu pegar o alicate. Vamos dar uma apertada nela aqui, ó. Fechadinha nela. Ela tem que ficar na posição dela, que é aqui, ó. Pronto. Aqui que ela tem que ficar. Agora sim. Vou mostrar para vocês, galera, a folga da bucha traseira. E com certeza foi isso que fez esquentar esse motor e sair cheiro de queimado. Vou colocar aqui o mancal, ó. Caramba, que folga, hein? Ó. A gente vai limpar aqui. Já vou deixar... Já vou deixar aqui a parte da frente, ó. Lubrificada com bastante óleo. E depois é só encaixar. Está vendo aqui se esse eixo na parte de trás está gasto ou não está gasto. Está ok? Então a gente vai deitar esse ventilador aqui na bancada. Para podermos trabalhar melhor, né? No mancal. Primeiro, galera, a gente vai conferir aqui, ó. O termofusivo. O servicinho aqui ficou meia boca, hein? Vamos lá. Cadê o termofusivo? Ele está até aqui já, aqui, ó. Eita, mas que servicinho sem vergonha. Caramba. Com certeza deve ter sido ele que abriu. Vou tentar tirar essa fita isolante. Até substituíram já ele. Eu vou ligar aqui na energia. Vamos ver como é que vai... Se realmente foi ele que abriu ou não. Vou pegar aqui a... A chave teste e a caneta, né? É, o termofusivo fica aberto. Ó. Está vendo aqui a tela, ó. Cheia de informação. E após o termofusivo, não tem informação nenhuma. Vamos substituir primeiro esse termofusivo aqui. Vamos cortar aqui, ó. Para tirar essa fita isolante e fazer o isolamento correto. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Vamos tirar aqui. Dobrar para baixo. E aqui está ok. Vamos pegar um termofusivo aqui. Pessoas, na live que a gente fez aqui, acho que foi mês retrasado, me perguntaram se na minha cidade eu tinha concorrente de conserto, né? Galera, assim, qualquer lugar tem. A pessoa é curiosa, vai querer consertar, acha que vai dando certo. Mas tem que entender um pouco algumas coisinhas, né? Aqui na minha cidade tem, além de mim, além da minha pessoa que conserta, tem um outro sujeito aqui, né? Ele, assim, é muito esforçado para aprender. Porém, algumas coisas passam em branco, né? Ele mesmo já falou para mim, já. Devido a sua visão, enfim. Não estou aqui para criticar o colega de trabalho. Mas tem algumas coisinhas que passam em branco. Não vou dizer que esse conserto aqui veio dele. Tem cidades vizinhas aqui, muitas cidades vizinhas. Aqui é estado do Rio, porém, é divisa com Minas Gerais. É 20 minutos daqui a cidade. Primeira cidade de Minas, né? Cidade de Alen, Paraíba. Bom, então vamos lá, galera. A gente vai colocar aqui o termofusível novo. Vamos fazer aqui um... O serviço dele não foi mal feito, a pessoa que consertou aqui. Não foi mal feito, não. Não estou dizendo que estragou o ventilador, porque ele fez errado. Nada disso. O que aconteceu aqui, gente, foi a folga, tá? Na bucha traseira, que fez o motor pesar mais, aquecer mais, e o termofusível abriu, entenderam? Somente isso. Rolorado. E aí E aí E aí Vou deixar aqui as duas perninhas Separadas Eu vou colocar aqui um macarrão térmico Em cada um desse aqui Vou pegar aqui que eu botei tudo aqui no chão Numa caixa Até já achei logo de cara aqui Ele vem tudo desse tamanho assim Vou cortando Eu coloco ali Aí corto o tamanho Esse daqui é a mesma coisa Vou encaixar E vou cortar o tamanho Beleza Colocamos o termofusível novo Ó Tá vendo essas duas pernas brancas aí? Bom, agora a gente vai passar aqui o papel Em volta aqui, né? Vou pegar aqui a tesoura Vamos tirar aqui a tira que a gente precisa Deixa eu pegar aqui também As abraçadeiras Aqui eu devo usar três abraçadeiras Ó Essa aqui de nylon transparente Bom, agora a gente vai Fechar com a abraçadeira Vou colocar uma no meio primeiro Pra garantir aqui a amarração, né? E não me causar nenhuma insegurança No fechamento aqui desse motor Vou colocar uma aqui nesta ponta E a terceira, galera Vou colocar bem nesse cantinho aqui, ó Onde fica o capacitor E os demais fios aqui, ó Vou cortar aqui o excesso Olha só, galera O serviço correto a ser feito, ó Só que pra fazer isso aqui, galera Você tem que desmontar o motor todo do ventilador Tá vendo? Beleza? Bom, já sei que aqui tá funcionando Agora eu preciso Sacar Essa bucha aqui Pra gente poder Colocar outra, né? Engraçado Esse motor tá bem novo, né, pessoas? Bem novo Bom, esse aqui tem uma capa, né? Acima da Daquela aranha Vou tirar com uma chave de feno Com muito cuidado, né? Assim, ó Tá vendo? Esse aqui é diferente daqueles outros Aqui está a bucha ruim Vou mostrar pra vocês, gente Como é que ela fica lá no eixo No eixo A folga dela Vou colocar aqui pra vocês verem Caramba, a folga tava bem grotesca mesmo Vou pegar aqui outra Outra bucha Pra gente substituir Só um minuto, galera Bom, galera Aqui está A bucha nova, né? Nós vamos colocar agora aqui dentro Só que a introdução aqui, gente Da sua trava Desse anel aqui de cima Que é essa outra peça Já é um pouquinho mais complicado, galera Deixa eu só limpar aqui, ó Porque aquela outra trava Dos outros ventiladores A gente amassa essas pontinhas aqui Com alicate e coloca de volta, né? Coloca a bucha Coloca essa aranhazinha aqui E depois a gente vai encaixar essa peça Essa peça aqui, galera A gente vai fazer o seguinte, olha Com a chave de fenda A gente vai encaixando ela Para dentro Vai ter uma posição aqui Que ela encaixa O amigo Nosso amigo ali O Wilson aí Ele até indicou a ferramenta Que coloca essa peça aqui, né? Tá vendo? Vai encaixando, ó Com muito cuidado Né? Deixa eu só limpar a minha mão aqui Tá vendo? Ela encaixou, ó Só que Existe sim, gente A ferramenta apropriada para isso Foi até essa Que o nosso amigo ali O Wilson nos indicou Tá? Que é um parafuso Com uma... Como se fosse uma bucha, né? Dessa mesma medida aqui Você encaixa por aqui E aqui por debaixo Você vai rodando A porca Vai apertando A peça vai E trava isso aqui novamente Entenderam? Na mão eu consigo fazer Tanto que eu coloquei Tá vendo? A bucha nova ali, ó Que não deu tempo De eu fazer a ferramenta ainda Por isso que eu não usei aqui, tá, galera? Bom, vamos colocar o óleo aqui dentro Vamos montar esse motor Agora a gente vai colocar Esse ventilador de pé Assim Primeira coisa aqui Colocarmos A bobina Deixa eu só dar mais uma aliviada aqui De óleo Pronto Aqui atrás também A bobina, galera Sempre com essa amarração Para cima, tá? Assim, ó Nessa posição A gente vai passar O capacitor Por esta cavidade E vamos com Muita cautela E cuidado Encaixar o mantal aqui, ó Assim Beleza Show de bola Vamos colocar aqui, galera Dois parafusos cruzados, né? Um aqui primeiro E o outro aqui embaixo Assim Vamos apertá-lo Deixa eu ver aqui A posição Do eixo, né? Sem folga Sem folga nenhuma 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 Vamos fazer uma ligação Vamos ligar aqui, galera Para ver se está funcionando Ligar aqui na energia Chave na posição zero Vamos lá Ó Está vendo aqui Girando, ó Essa é a velocidade Mais forte Essa é a segunda E essa é a última Vocês estão vendo O motor girando aqui, ó Aqui a ponta do eixo Sem fim Girando, ó Estão vendo? Beleza, né, galera? Então tá, gente Bucha substituída Termofusível substituído Tá? Os dois mancais Estão lubrificados As duas buchas Né? Não tinha folga Nenhuma no eixo Era apenas na bucha traseira Do mancal traseiro Agora a gente vai colocar aqui A haste, né? Da oscilação dele, né? Ou oscilador Ou haste oscilante, né? Que é esta peça aqui, ó Ela encaixa aqui, tá vendo? No suporte de posição Do ventilador E roda para a esquerda Encaixando aqui Que é de trava, ó Encaixou Ó Já desmontei o painel do coroa, filho Tá vendo? Já tá fora Vamos travar o ventilador Nesta posição E desligá-lo Agora, galera Esse excesso de chicote aqui A gente vai colocar para dentro Do ventilador, né? Ventilador Para dentro desse tubo central aqui Que faz parte do seu pé Da sua base Vamos baixá-lo Vamos parafusar Tá vendo? Essa trava aqui, ó Do chicote De volta Beleza Ó Vamos colocar o capacitor De volta Na sua posição Galera, ainda Aqui na minha cidade Já falei para vocês Várias vezes, pessoas Aqui na minha cidade Que é Carmo Região Serrano Estal do Janeiro Tem muita, muita Família antiga Muitas pessoas antigas Muitas casas antigas Aqui Por isso que vocês Sempre veem aqui Na minha oficina Aparelhos antigos, galera Esse ventilador Que não é tão antigo assim Mas, né? Pela nossa atualidade Já é um ventilador Bem ultrapassado Vocês não encontram Um desse aqui Nesse estado aqui Completo Todo montadinho Sem faltar peça nenhuma Aqui tem muito Aquele ventilador, por exemplo Que tá ali Aquele Britânia lá Tá vendo? Esse aqui, ó Bastante antigo Fui daqui da minha cidade também E outras coisas mais Né, galera? As pessoas aqui Conservam muito Os aparelhos antigos Muito Máquina de costura Então nem se fala Eu falo porque Aqui eu já tive Só da minha cidade Que eu comecei a comprar E revender Máquina de costura Só eu aqui Já mexi com umas sete Já Todas perfeitas, tá? Fora, sim As vitrolas As coisas mais antigas Porque a região serrana Do Rio de Janeiro, gente É uma região muito rica De coisas antigas, né? Muito rica mesmo As pessoas gostam disso Bom, galera O ventilador já está reparado Beleza? Do jeito que eu comecei O vídeo pra vocês Que foi assim, ó Agora eu vou montá-lo Né? Vamos colocar essa peça aqui, ó De volta Já coloquei os outros dois parafusos Né? O eixo está sem folga nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Tá vendo? Pra frente, pra trás Que estava solto Aquela arruela de pressão De encaixe, né? Uns chamam de anel elástico Nem sei se o anel elástico Acho que é outro, né? É arruela de pressão mesmo O anel elástico É aquele que abre assim, ó Que tem dois furinhos Nas suas extremidades Bom, feito isso aqui, galera Vamos colocar a tampa do motor, né? Que é esta peça aqui, ó Ela encaixa assim Os dois parafusos, né? Aqui de cima Essa peça aqui Que pega aqui dentro Essa peça aqui Que é a peça que recebe a hélice, né? Ó Aí você bota aquelas três chapinhas Galera Os ventiladores da Arno, tá? Toda vez que vocês forem mexer Para limpar, desmontar, consertar Os mais modernos São essas três chapinhas aqui, ó Meio ovais Os mais antigos São as chapinhas quadradas Gente, não percam essas chapinhas Elas são muito importantes Para segurar a hélice, galera Perder já era, tá? Fica só no plástico lá Correndo alto risco De roletar As orelhinhas As travas que ficam na hélice Aí já era Roletou, já era Só comprando uma hélice nova Com as chapinhas novas Beleza Essa peça aqui Ela tem que entrar mais, né? Bom Feito isso Vamos colocar a tampa aqui Dessa ponta Dessa peça Aqui, ó Vamos colocar agora, gente O conjunto completo, né? Que é A grade traseira A hélice E a grade dianteira, né? Assim Aqui não sabe O ar no lavel O ar no lavel É um conjunto de Destravamento, né? Completo do conjunto Se você quiser desmontar ele Para tirar essa peça inteira Isso aqui, ó Ele é ejetado De uma forma bem simples E para colocar de volta Vocês vão fazer assim, gente Ó Não tem mistério nenhum Assim Aí aperta aqui, ó Travou E para destravar Esse conjunto todinho Aciona essa peça Para baixo Assim, ó Ó Peraí que ela tem que Ejetar ali Não ejetou não Soltou Tá vendo? Se quiser colocar Peça por peça Pode Mas porém Só vai travar Primeiro só A grade traseira Depois você vai encaixar A hélice E colocar A grade da frente Travou Vamos desligar o ventilador Ó Muito bom Vamos botar para almoço lá Tá vendo, galera? Pequeno detalhe Que fez uma grande diferença, né? Uma folga na puxa Do mancal traseiro Fez o motor super aquecer E abriu o termo fusível E já foi até trocado O termo fusível Desse ventilador Vou dizer que com serviço mal feito Claro que não Mas a pessoa pode Deve ter visto A puxa traseira, né? Fizemos aí a troca Da puxa traseira Vocês viram aqui Bem prático Bem fácil Muito bom Então tá aí, galera Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Com certeza A cliente ficará satisfeita, né? Serviços como esse Entre outros Somente aqui na JR Serviços de Chave A todos aí Um forte abraço Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Deixar o like Para nos ajudar Tá? Comentem bastante Ative o sininho E notificações E compartilhem com seus amigos Beleza? Então vamos ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Viva o Rock E fui!